É aniversário do Roldão Atacadista, venha fazer a festa e abastecer a sua casa ou seu negócio. Aqui no Roldão você encontra muita variedade e qualidade no nosso açougue. E no Hortifruti oferecemos produtos frescos, direto do campo para a sua mesa. Tudo com o menor preço para você economizar ainda mais. Eu já garanti minhas chances, participe você também. O programa Roldão Mais é grátis e você ganha descontos exclusivos nos produtos que mais gosta. Quer aumentar ainda mais as suas chances? Pague suas compras com o cartão Roldão Pay e ganhe mais um número da sorte. E tem mais, turbine sua sorte comprando os produtos das marcas aceleradoras da promoção e ganhe mais três números da sorte. E você empreendedor não pode ficar fora dessa. Além de contar com o nosso Televendas, aqui você encontra tudo para abastecer o seu negócio. Viu só como é fácil? Então, tá esperando o quê? Venha já participar do aniversário do Roldão Atacadista. Aqui é o lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.